Vaso escolhido, este é para mim. O que é que Jesus disse em Salmos? Que ele é um vaso escolhido. Olha o que Deus estava trabalhando na vida de Salmos. Lá na rua chamada direita. E agora, meus irmãos, está sendo endireitado por Jesus. Trabalhado por Jesus. E ali agora, naquele lugar, aquele homem que era perseguidor da igreja. Aquele homem que saia com cartas, com ameaças para prender, para matar. É ele quem agora, meus irmãos, vai passar a ser perseguido. É ele quem agora vai se tornar mais um cristão perseguido pelo nome de Cristo. E ele se torna, meus irmãos, um vaso escolhido. Não é uma mudança grande? Não é algo grandioso que acontece, meus irmãos? Mas tudo aconteceu com uma queda. Tudo aconteceu com uma parada brusca na vida daquele homem. Tudo aconteceu no momento em que ele não esperava, ele não sabia. E se ele ficasse ali cofurando? E se ele ficasse ali questionando? E se ele não entendesse, não se entregasse nas mãos do guia todo poderoso? Será que ele seria o vaso escolhido? Então, meus irmãos, eu quero concluir nesta noite, esta meditação. Deixando para você esta palavra, para nós, como igrejas da palavra, que porventura, a nossa história, a tua história, algumas paradas, algumas situações, algumas coisas vão acontecer. Estão acontecendo. Talvez há algum tempo, esta queda já esteja acontecendo. Talvez há algum tempo, esta queda já aconteceu, esta parada. E você fica ali se perguntando, meu Deus, por quê? Meu Deus, para quê? Meu Deus, o quê? Meu Deus, como? E a gente acha culpado para isso? Culpado para aquilo? A gente entende assim? A gente interpreta assado? Mas, irmãos, nós aprendemos uma grande lição, no momento em que este homem cai, no momento em que os seus projetos param. Eu não falo aqui a queda no sentido do pecado, eu falo a queda no sentido de ele parar, de tudo aquilo que ele vivia, tudo aquilo que era a motivação dele, parou, foi interrompido. Mas, dessa interrupção, tinha um plano maior de Deus para a vida dele. Eu entendo com isso, meus irmãos, que Deus tem um plano maior para nós. Deus tem um plano maior nas nossas crises, Deus tem um plano maior nos nossos argumentos, Deus tem um plano maior nos momentos que nós não estamos entendendo. Em lugar de murmurar, em lugar de questionar, vamos encontrar Jesus nessa estrada, vamos ter um encontro com o Senhor, vamos ser trabalhados pelo Senhor, vamos ouvir Deus falar conosco. Você já parou para perguntar o que Deus tem a dizer nesse momento? O que você pode aprender com essa lição? O que Deus quer falar ao nosso coração, mas na parada brusca? Deus tinha uma palavra para salvo. Deus queria dizer em salvo, você está fazendo o jeito errado, você é zeloso, você corre para cá, corre para lá, e acha que está fazendo o certo, está errado, salvo. Eu quero que você faça do meu jeito, eu quero que você venha pelo meu caminho, eu quero que você ouça a minha voz, eu quero que você seja guiado por mim. Porque é maravilhoso quando Deus está no comando, é maravilhoso quando o Senhor toma a direção das nossas vidas, é maravilhoso. A história muda, a história mudou, a história mudou desse homem mesmo, quem foi esse homem a partir do capítulo 9 de Atos Apóstolos? Foi um vaso escolhido por Deus para anunciar o Evangelho a todos aqueles que estavam em volta dele, um homem que empreendeu viagens missionárias. Se você continuar lendo Atos Apóstolos, daqui do capítulo 9 em diante, você sabe disso, você é estudante da Bíblia, você sabe que a partir daqui a história tomou outro rumo. E quem é que entra em cena? Foi esse homem que com toda a sua grandeza do passado, ele nunca, nunca meus irmãos, conseguiria fazer o que ele agora faz para Deus. É uma nova história, mas tudo começou com uma parada, com uma crise, com um momento em que o seu rosto vai ao chão. Mas ali estava Jesus, porque Jesus é o único caminho que conduz a Deus, Jesus é o caminho, a verdade, a vida. Eu convide a igreja, nós estamos de pé por gentileza. Irmãos, qual é a tua história? Qual é o teu momento? Qual é, meus irmãos, o que é que tem se passado? O que é que estamos vivendo? O que é que está acontecendo? Os teus projetos? Os teus planos? Talvez você esteja dizendo que eu tenho tudo errado. Não era assim que eu condejei. Não era assim que eu sonhei. É verdade, meus irmãos. É verdade. É verdade. Eu conto, por experiência própria, aquilo que tem acontecido comigo, meus irmãos, ao longo desses últimos dois anos da minha vida. da minha família. Todo pai, toda mãe, quanto o grupo do amor se aproxima, isso o irmão já pode, preparando o seu louvor. E todo pai, toda mãe, você que é pai, você que é mãe, você que é casado, está pretendendo ter filhos, os casais almejam isso, qual é a mente e o pensamento de um pai e de uma mãe? Que o filho, que a filha, venha com uma saúde, que ele venha talvez a ser um grande médico, que ele venha talvez a ser um grande advogado, uma juíza, uma pessoa que a sociedade reconheça, todo pai e toda mãe, quando a mãe está grave, aquele barrigão crescendo, aquele momento da maternidade, que nós temos aqui o nosso irmão Júnior e a sua esposa, que essa semana que se passou, chegou a sua filhinha, estão vivendo um momento maravilhoso, de alegria, pela chegada da neném, tão gostoso isso. E todo pai, toda mãe, você começa a sonhar, ter planos e projetos, meu filho vai ser assim, e a roupinha, e quando ela crescer nós vamos fazer assim, e vamos fazer assim, nós sonhando, nós projetamos, e nós escorremos as nossas expectativas disso na verdade, todo ser humano passa por isso, todo pai, toda mãe, ele só é com isso, e de dois anos para cá, nós, os irmãos da igreja conhecem, mas eu quero só compartilhar isso, aquilo que o Senhor Jesus, ele coloca no meu coração para compartilhar com vocês de momento, quando nós recebemos o diagnóstico, eu e a esposa, no dia 5 de dezembro, de 2011, nós estávamos ali no hospital de Uarta, o Uarta Biuim, quando aquela doutora, a Shirai Sensei, acompanhada da tradutora, a Seque, o pai, os irmãos conhecem, os irmãos do hospital de Uarta, nós já víamos desconfiando, que o nosso filho tinha alguma coisa diferente, o pai conhece, o pai conhece, a gente sabe quando o filho, tem alguma coisa diferente, não é possível que, um pai ou a mãe não percebem, a gente percebia, nós já víamos já, há algum tempo, percebendo, há meses, e nós víamos já, há uns seis meses, antes de receber o diagnóstico, nós já víamos há uns seis meses, fazendo por um processo, de levar, quase que uma vez por mês, nosso filho ao hospital, nossos psicólogos, nossos pedagogos, e eles estavam observando, e depois, em torno de seis meses, para nós recebermos o diagnóstico final, mas todo pai ou da mãe, ele conhece, ele sabe que o seu filho tem alguma coisa diferente, embora não saiba, o que é que nós chegaram, clinicamente, o que é aquilo, mas ele sabe, ele conhece, e quando nós estávamos naquele hospital, naquela manhã, em que a tradutora, nos deu aquele diagnóstico, disse, pai, mãe, a doutora está dizendo que, o filho de vocês, ele tem, uma disfunção, no cérebro, e essa disfunção, é, é o autismo, ele é autista, e ela já começou a dizer, ele vai ter problema com o relacionamento, porque o autista, ele não consegue se relacionar com pessoas, a maior dificuldade na interação, em dar a fé, em abraçar, ele vai, talvez ele não fale, talvez ele nunca consiga dizer, papai ou mãe, talvez ele nunca consiga, expressar carinho, talvez ele seja uma, uma pessoa, ele tem esse sentimento, mas ele não consegue expressar, ele não consegue entender, que o próximo, aquela pessoa que está próximo, tem vontade, ele às vezes, ele não vai tomar alguma coisa na ponta, com aquela pessoa, só porque ele acha que é assim, então a mente de um autista, é uma mente assim, a pessoa não, ele não entende, ele vai crescendo, as pessoas dizem, acham que é uma pessoa, deve, mas não é, eles têm uma inteligência, mas uma inteligência diferente, uma inteligência diferente, do nosso comum, então quando a gente recebeu a minha, aqui já em nós, eu lembro até hoje, nós pegamos um carro, viemos aqui para a igreja, nós encontramos, eu não tive força para ir na igreja, e eu fiquei ali no estacionamento, com o carro, eu desliguei o carro, nosso filho estava atrás do banquinho, e eu parei o carro, e eu não tinha conseguido, até aquele momento, a ficha não tinha caído, como ela veio caindo, ao longo desses dois anos, na verdade ela não cai no momento, ela cai aos poucos, mas quando a gente parou aqui na igreja, no estacionamento, eu e minha esposa, nós começamos, eu parei ali, eu olhei para ela, e ali as lágrimas começaram a descer, porque nós já estávamos lendo, há alguns meses, o que era o autismo, a gente não sabia, clinicamente o que ele tinha, mas a gente já desconfiava, a gente começou a ler, o que era o autismo, hiperatividade, síndrome de Asperger, e outras tantas discussões, a gente começou a ler, estudar, e procurar pesquisar, a gente viu, olha, está parecido com isso aqui, está parecido com isso, mas quando a médica falou, clinicamente ela disse, olha, é isso que ele tem, aí a gente veio para cá, quando a gente entrou no estacionamento, o chão desabou, e aí a gente começou a chorar, começamos a chorar, e eu queria entrar na igreja, para orar, para me derramar os pés do Senhor, aqui no altar, eu não tive força, nós não tivemos força, mas ficamos chorando ali no lugar, no estacionamento, e ele atrás, eu sabia o que estava acontecendo, pulando, brincando, a risada, mas aquele pai, aquela mãe, que há dois anos atrás, quando a minha esposa engravidou, nós planejamos, olha, nosso filho, que bom, olha, Deus, ele vai ser um instrumento, um vaso escolhido, vai ser isso, vai ser aquilo, vai ser como todo pai, toda mãe escolher, mas quando chegou aquele diagnóstico, sabe o que aconteceu com os projetos, desapareceram, e quando a gente ouviu da médica, dizendo, a tradutora, dizendo, olha, ele não vai conseguir, talvez, abraçar vocês, talvez, vocês nunca consigam ouvir, com os lábios dele, que ele diga para vocês, que ele ama vocês, ele ama vocês, mas ele não vai saber dizer isso, ele gosta da família, mas ele não vai saber, isso é isso, ele gosta de algumas coisas, ele quer, ele não quer fazer tudo que é errado, mas ele não sabe, o certo dele luta contra ele mesmo, porque o autismo é assim, talvez, 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 e quando a ficha vai cair, vai cair, quando você vai para casa, e você tenta ensinar o seu filho a falar, o seu filho não fala, quando você tenta fazer com que o seu filho seja como as outras crianças normais, que vem aqui na frente cantar, o seu filho não pode cantar, ele não canta, ele não sabe falar, ele está do lábios, os moços que já viram a igreja, ele não pode ver o lábios na mão na caneta, ele risca a parede, ele sempre faz do mesmo jeito, ele nunca faz em circo, ele sempre faz, e eu já me desespero e falei, meu Deus, eu vou ter que dar muito dinheiro para me dar essa igreja, está com o meu todo arriscado, mas ele é assim, não é falta de apanhado, não é na vara, não é, a mente é diferente, e sabe o que significa isso no projeto de um pai, de uma mãe, de uma família? A gente fica cego, a gente não consegue entender, e quantas vezes, ao longo desses dois anos, nós temos passando por essa crise, de não saber como vai ser amanhã, de não saber o que está para acontecer, talvez ele seja a vida toda dependente do pai e da mãe, talvez ele tenha que usar fralda, a vida toda não sei, a gente tenta não fazer livre ao banheiro, fazer as necessidades, mas ele tem dificuldade de aprender isso, talvez vai ser sempre assim, Deus pode curar, Deus pode, mas será que Deus quer curar? Não sei, até hoje Deus não demonstrou isso, mas sabe o que é isso? Os projetos, você pai e mãe sonhar com o seu filho, e você vê que ele é diferente, o chão cai, e se você já passou por nós, você vai entender o meu peço, por que eu estou compartilhando isso com você? Eu estou tentando te sensibilizar não, porque a igreja já conhece a minha história, todos vocês já conhecem, o dia em que nós soubemos, nós dobramos o livro de Deus para a igreja orar, e eu louvo a Deus pela igreja, que tem orado por nós, e através do oração que nós damos de força, mas irmãos, o dia a dia é diferente, a realidade é dolorida, é com lágrimas, são noites em claro, os projetos vão embora, eles deixam de existir, e aí eu me pergunto, Deus, qual é o teu plano? Porque eu não consigo enxergar o teu plano nessa história de novo, eu não consigo ver aonde é que isso se encaixa no teu projeto, sabe por quê? Porque às vezes, irmãos, nós, na nossa cegueira, nós não conseguimos entender realmente a mente de Deus, mas Deus, Ele tem um plano, eu não sei, você não sabe, eu não sei, nós não sabemos, mas Ele tem um plano, foi Ele que nos formou, nós não estamos aqui por acaso, aquilo que está acontecendo na nossa vida não é por acaso, Ele sabe de nós as coisas, eu ainda não compreendo o que será, e eu me pergunto, me questiono, muitas vezes, eu me matirizo no meu coração, me questionando sobre amanhã, mas, Deus não responde, mas o fato é que Ele sabe o que vai acontecer, Ele está nas mãos dEle, Ele tem um plano, Ele tem um projeto, e eu compartilho isso com você, só para dizer, que na tua crise, na tua vida, na tua história, não é diferente, talvez você não saiba, tudo sobre o que está acontecendo, mas deixe Jesus te encontrar nessa estrada, deixe Jesus te tomar pela mão, deixe Ele te guiar, deixe Ele ser o Senhor da tua vida, não procure culpados, não procure colocar a culpa em pessoas, busque de Deus a força que você precisa, vá para o local onde Ele manda você ir, e lá, seja trabalhadora com o Senhor, deixe o Senhor moldar no teu coração, deixe aos poucos, a verdade dEle aparecer para você, porque Ele sempre fala, Ele, meus irmãos, não se cala, diante da nossa dor, Ele sempre sensibiliza, porque Ele é Pai, Ele sempre sensibiliza, comigo e com você, Ele sente a tua dor, Ele sente a minha dor, embora às vezes Ele não fale, como eu e você gostaria de ouvir, mas Ele está lá, te dando força, Ele está lá, se revelando a você, Ele está lá te convidando para a oração, Ele está lá te convidando para o jantão, Ele está lá te convidando a você, deixar ele dirigir, Ele está lá, Ele nunca te abandonou, Ele nunca vai te abandonar, nem que você esteja na crise, eu tenho vontade de Deus no meio das nossas crises, quantas vezes eu tenho que pegar a mão da minha esposa, e chorarmos juntos, porque nós não vemos uma perspectiva mais fome, é só um milagre, aleluia, mas Deus faz milagres, aleluia, eu creio em Deus de milagres, eu sirvo em Deus de milagres, que Ele pode interferir na nossa história, ainda que a medicina, ainda que alguém diga para você, não tem jeito, Deus diz, tem jeito sim, porque foi Ele quem te criou, foi Ele quem nos formou, é Ele quem coloca, meus irmãos, o ponto final, aonde Ele quiser, por isso eu quero orar com você nesta noite, feche os teus olhos por gentileza, eu não conheço teu coração, eu não sei da tua vida, e também não quero saber, não me interessa, mas eu quero dizer uma coisa a você, seja o que você esteja vivendo nesta noite, seja o que eu for a tua dificuldade, a tua crise, talvez você precise, é ter um encontro com Jesus, talvez o que você precise, aleluia, é encontrar Jesus nesta estrada, talvez o Senhor esteja querendo que você encontre exatamente isso, é Ele, é Ele, aonde você precisa, é Ele, então com os teus olhos fechados, nós vamos orar, o grupo de louvor vai louvar o Senhor nesta hora, pode louvar meus irmãos, mas eu quero orar com você, se você não vai dizer, você quer vir ao outro lado, eu vou me juntar,